Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fugie Game e estou de volta em Vida na Prisão junto com o Godenote. Pois é galera, hoje a gente está falando grava com o Godenote e para quem não sabe como funciona essa série, o Godenote grava a visão dele e eu gravo a minha visão e depois a gente posta no canal para ver como vocês acham. Muito a gente tinha apoiado essa ideia e eu também gosto, afinal é um jeito de aproveitar o que a gente faz, a gente se diverte muito jogando e eu quero mostrar isso para vocês. Então se vocês apoiam e querem mais Vida na Prisão, não esqueçam mesmo de deixar um like e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos nessa? Vamos começar! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha, olha, olha. O que que está acontecendo aqui? Aê! Aê, olha só. E eu não sabia que funcionava. Cadê a panda? Ué! O que que foi isso? Você me jogou lá pra cima. Tinha virado um pássaro, um foguete, mas podia. É o seguinte, a gente tem que fugir daqui hoje e a galera ensinou um novo lugar para fugir. Então, parabéns. Falou que na cafeteria tinha uma porta, só que a questão é o seguinte. O que? Ó, falaram que falou sobre essa porta. Mas abre? Mas não faz sentido. Essa porta vai pra onde? Sei lá. Deixa eu ver teu corredor aqui. Tá fechado. Ah, interessante. A gente precisa roubar o cartão. A gente precisa do cartão, então. É. Vamos tentar roubar o cartão. O que que é isso? Vamos ver o que a gente consegue, porque com o cartão a gente é tipo um deus esse jogo aqui, né? Aham. Vamos lá roubar o cartão. Chega de vacilo. Please. Tente roubar, porque, né, essa vida de criminoso não tá dando pra nós, não. A gente tem que arrumar um jeito de sair daqui. Quer que eu te dê um pezinho? Vem cá, Guadalupe. Vem que é isso, Padia. E o cara tava batendo ali. Ó, Padia, vem aqui nessa direção aqui, ó. Aqui assim, ó. Vai. Ih, vai, Padia, pula. Ops, escorreguei. O que eu vou fazer, ó. Fica aí, ó. Fica aí que eu vou... Ih, o problema é que tem policial aqui. Pera aí. Cuidado. Ih, o cara tá atirando em mim, mano. Eu quero morrer. Rebelde. Eu vou pegar o carro e vou colocar ele na frente. Tá. Aí você vai entrar no carro. Aí, ó. O policial vai vir pra cá. A Toya tá aqui. Será que ela vai me matar? Gibrei ele. Ah! Você tá... Vem, Padia. Entra no carro. Ih, apesar que a gente não vai conseguir sair daqui pelo carro. Vai, vai, vai. Pula do carro. Vou, 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 vou. Vem, Padia. Eu tô atrás de você, Padia. Corre, Padia. Escapada louca. Tinha dois policiais ali. Meu Deus. Corre, corre. Ele tá vindo atrás de... Nossa, ele tá muito, tipo... Ah! Já era, já era. Não. Droga, droga, droga. Vai, foge, foge, Gurenote. Foge, vai embora. Vai embora. Ah, vai me pegar, não. Boa, boa. Eu vou voltar, mas eu tô aqui ainda. Eu ainda tentei dibrar ele na árvore, não deu. Eu tô aqui ainda. Eu não fui embora, não. O choque dele é potente. Tem que eu vou fazer um esquema, Padia. Olha, se eu colocar um carro da polícia, uma viatura da polícia, aí na frente do... E ficar dentro. Daquele lugar que você me deu o pezinho, você aperta aí e você se teletransporta pro carro, entendeu? Ah, verdade. Pera aí, pera aí, então. Será que você consegue entrar? O problema é que tem um policial dando muito tiro aqui, tipo, eu sou criminoso, mas não... É, ele te seguiu, ele te seguiu. É o que me prendeu, eu acho. Olha, eles prenderam os procurados, então não tem ninguém que tá tentando roubar o banco. Sério? Aham. Nossa, então os policiais estão cada vez mais apelões aqui no jogo, hein? Eu deveria ter roubado a menina que tava do meu lado, vacilei. Olha os caras se batendo ali, chama a polícia. Polícia, os policiais estão brigando, vai ter morte. Aqui. A menina desmaiada ali. Beleza. Ok. Aperta a... Nossa, o carro caiu. O que que é isso? O carro tá caindo no fim do mundo. Tem ninguém aqui. Caiu, Godenote? Já era? Eu caí, mas como assim, como eu era um criminoso, não tinha sido preso? Ah, você voltou pra cidade. Voltei pra base, mas calma, que eu vou voltar aí logo com a minha Lamborghini. Eu tô aqui já, aqui fora, esperando. Você tá aí fora? Eu tô fritando com a Lamborghini aqui. Vem que poderia ter um turbo também, né? Nossa, a polícia tem um caminhão da SWAT maluco ali. O Robux, né? Podia dar pra pegar, né? Seria top. Caracicos aí. Cadê você? Podia estar na frente mesmo? Tô na frente, tô perto da ponte. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes não tinha que apertar, né? Era só chegar na porta. Que louco. Era só chegar na porta e você reentrava. Falou aí. Falou, please. Put your hands on the ground. Ok. Só quem jogou SWAT sabe do que eu tô falando. Nossa, meu. SWAT é velho, né? Bem que poderia ter um outro baseado. Aham, seria bom, né? Que é muito bom. Opa. Onde você vai? Ah, então é pra isso que serve os baús. Sim, exatamente. Deixa eu abrir os meus. Open. Não, eu quero a cor preta. Vai, vai. Deixa eu ver. Purple. Ué, por que eu não consigo colocar a cor? Open. Coloca o Shurek aí. Muito face do Shurek, meu. 12, gostei disso. Ó, consegui um cupim, sei lá o quê. Abri mais. Tem um baú pra caramba. O goleiro deve ter um milhão de baú. Com 957. A galera sempre dando os presentes. Vou colocar a roda do... Ah, então esses baús eu ganhei, foi? Ô, louco. Olha só esse carro. Roda Fide... Ah, que paz. Sério? Quase ficou do lado. Olha essa coisa. O que vamos fazer? Roubar o banco? Primeiro a gente precisa de arma. É verdade, verdade. Vamos pegar umas armas. Antes de ir. E depois a gente vai lá assaltar o banco. Let's go. Só tem nós dois aqui. Tem que chegar mais gente, ó. Você tá doido? Exatamente. Tem que tomar cuidado pra ver se não tem nenhum policial aqui fazendo uma emposcada. Nossa, que susto. Eu ouvi os poucos e pensei que eu tava levando o tiro. Eita. Quando você abre o negócio ali, vai... Essa porta bugou aqui. Opa, tem o Camaro chegando ali. Ah, é o criminoso. Beleza. E, cara. Eu tô meia hora tentando entrar aqui. Sai daí, cara. Deixa ele... Sai, sai daí. E aí, boa. Tchau. Boa. Ô, 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 ô. Não, é bandida, é bandida, é bandida, é bandida. Vou pegar aqui uma 12, uma pistol. Não vai ter como roubar meu carro porque agora você tem opção de... Que carro grande, caro! Ué, dá pra... Ah, eu troquei de roupa. Eu não troquei. Agora eu que tô bugada. Eu lembro que era tu que tava bugada. Nossa, que da hora. Ficou bonitinha a sua roupa. Ah, ela tentando roubar meu carro. Andale, padinha, andale. Vê se tem policial aqui, podia. Não sei. Nossa, que música é essa? Não sei. É, tem policial não, eu acho. Deixa eu ver. Eita, poxa. Acidente. Tá fechado, tá? Tá fechado. Deixa eu ver... Closed. Apesar que eu não tô vendo closed fechado, assim, tipo, vermelhão, né? Deixa eu ver. Tá fechado. Chega aí, polícia. Vamos lá na prisão, então, roubar o cartão. Vai, ali, bera aí. Ah, caramba, deixa eu desbloquear. Vai. Let's go. Será que a gente consegue roubar o cartão? A gente consegue, sim. Tinha uma policial eficaz, vacila aí. Não sei se você viu. O quê? Mas ali agora tem, tipo, arquivos. Fica embaixo do som do lado esquerdo. Se tá piscando, o que é aquilo? Isso daí são as novas missões. Ah. Agora você pode fazer missão e o meu aqui fala pra... Seja um criminoso por 15 minutos? Nossa, que fácil, seu. 15 minutos é muita coisa. O meu é, tipo, matar 20 pessoas. Olha, 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 olha. Tá frenético aqui. Tem um helicóptero ali. Será que é bandido? Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar o carro aqui. Bloquei aí. Vem cá, podia. Vou fazer um esquema aqui, ó. Caso a gente for preso... Tô roubando o banco. Ué. Ué. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, agora a gente corre. Eu acho que dá tempo, vamos. Não é possível que roubaram logo agora que a gente saiu de lá. Ah, tá de sacanagem, né? Ué, já parou. Já mataram? É, ué, o que aconteceu? A polícia, a polícia. Ah, caraca. Não ia pegar nada, rapaz. O que é? Nossa, até ele fazer a curva aqui. A gente já chegou lá na China, no Japão. Meu, vou fritar com esse carro. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu lá? Porque acabou rápido o alarme da... Não sei, eu tipo, não entendi. Olha o... A polícia, é... Nossa! Caraca, golinote! Policial ali... Tô viva, calma, eu quebrei o pescoço. Eu tô achando que eles prenderam já os creminotes. É, acho que só tinha uma pessoa. Mas pera. Nossa, mano, que roubo. Ah, o cara tá bugando ali, ó. É, ele tá atravessando a parede. Olha o policial! É o policial. Tira dele, Padilla. Tô tentando. Eu queria roubar ele, entendeu? Não, mas pode, Caiô. Vai, vai, que eu tô tirando dele também. Ele matou. Boa, Padilla! Caiu, caiu. Caraca, pô. Não sei, não sei. Mas eu vou rir. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? O Revolves. Oxi! Você morreu? Que lugar é esse? Ah, eu vi parar onde tá as armas, Godenote. Ah, é? Fica aí que eu vou ir. Ué, aquela parte lá ou dos criminosos lá? Das armas. Não, onde fica as armas? Ué. Estranho? Pois, pois. Pois é. Tô indo. Você pegou o Camaro? Peguei um carro aqui. É, acho que é Camaros. Nossa, tem ele que apeteu parado ali. Cadê tu? Não, esse aqui é o policial. Ah, meu carro tá preso. Vai. Olha o Godenote. Peraí bonito. Uhul! Aí, vem. Bora. Ah, ah, para cá. Nossa, o policial caiu ali do helicóptero. O que aconteceu no helicóptero? Ele caiu ali, o helicóptero. Caiu. Onde? Lá no banco? Pé da garagem. Sério? Aham, caiu o helicóptero lá. O problema é conseguir pegar esse helicóptero, né? Vai que... Tá fazendo uma emboscada pra gente. Não, volta, volta. Traz. Traz? Não é que não? É lá pé da garagem. Ah, tá. A garagem é onde a gente faz o... É, é isso, isso. Cheguei nessa garagem aqui pra pegar as armas. Vai, vai, vai. Vamos lá, então. Ó, aí você vira... À esquerda. Será que eles estão acostumizando? Eu acho que ele entrou pra acostumizar o helicóptero. Não, não. Ele vai... Ali, 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 ó. Subiu, já era. Será que é o policial que tá naquele helicóptero vermelho? Eu tô vendo o helicóptero vermelho. Não, Podia, você tá... Olha pra cima ali, ó. Ué. Peraí. Sério que você não tá vendo? Ah, agora que eu tô vendo ali, planando. Bora, bora. Mas tá tão escuro. Pois é. Tão escuro que eu consigo ver. Tá, deixa eu ver aqui se tem policial aqui. Tá só esperando ali pra prender. Cuidado, Podia. Ele pode sair a qualquer momento. Esse camarão aí não sabe dirigir, não, hein? Tá, será que eu vou delistar o cartão? Será que eu consigo matar ele no carro? Pior que não. Eu acho que a única coisa que dá pra você fazer no carro... Que é a pessoa. Phantom Blue. Dia, game! Oi! Oi! É... É... Como é que é o nome? É psico. Caliel Gamer. É, Podia. Ué, pay check. Tem dinheiro, é isso. Vamos tentar roubar. A gente tem que ir lá pra roubar o banco. Aí a gente volta e, tipo, de novo eles começam a assaltar o banco, né? Será que dá pra assaltar o policial no carro? Não dá. Pode ser preso, porque, assim, o policial consegue te prender se você estiver dentro do carro. Utilizando as algemas. Faz sentido bem, caraca. Agora você matar ele, não é estranho. Eu acho que eu tô indo na direção contrária. Pidei. Bah, gente. Tô cheio de helicóptero. Não, eu tô no lugar certo. Então, assim, Podia, a gente pode fazer um esquema com a viatura, que é aquilo que eu falei pra você. O quê? Maria. O que é isso? Que lag foi esse? Eu sei. O drift foi tão leidário. Olha o policial. Nossa, ele tá andando, tipo, muito estranho. O que que tá acontecendo? Você me deu talagado? Será que ele vai pegar o caminhão da SWAT? Pegou. Ô, louco. Será, velho? Vip, ó. Deixa eu sair daqui pra disfarçar. Nossa, Godenot. Ele vai querer ficar. Nossa, o Godenot tá frenético. Ele vai pegar a gente. Não vai, não, ó. Chamou a SWAT pra gente. Ixi. Ele vai lá pro banco. Beleza. Desistiu da gente. Olha o que a gente faz aqui, Podia. Olha o que aconteceu ali. O quê? Deixa o carro aqui. Feio aqui, ó. Ó, aí pega uma viatura e deixa essa viatura aqui, ó. Aí a pessoa lá de dentro, ela vai apertar E e vai conseguir entrar no carro, entendeu? E a gente aqui, ó, consegue entrar aqui de fora. Ó. Ah! Ele vem doido pra caramba. Caraca, Godenot. Tá. Vê se você consegue... Ih, Podia, tá vendo o policial. Calma, calma, calma. Eu vou fingir que eu sou criminoso. Ele tá vendo o policial aqui, ó. Cuidado. Matei, matei. Tá. Não dropou o cartão. Nossa, esse cartão tá mais raro do que... Sei lá o quê. Tô vendo se eu acho que o policial vai ficar aqui, mas não tem. Mesmo o cara que morreu, ó. Ah, eu devia ter roubado ele, né? Nossa, o cara conseguiu entrar aqui como? Pera. Deixa eu ver. Foi na primeira pessoa, será? Ferrou. Ué, o que que foi aqui? Deixa eu ver. A peça do cara abriu o cartão, abriu o negócio aqui. Que bizarro. Deixa eu ver. É porque ele é policial, né? Aí os cadáveres dele... Como é que o cara entrou aqui? Tem. Não, hein? Ó, lá vem outro policial ali também. Eu quero ver se tem um policial por aqui pra mim assaltar. Você vai tentando roubar aí, podia? Que eu vou tentar daqui fora também. Acho que não tem policial nesse mapa. Não é possível. Tem sim. Tá tudo lá fora. Ele deve estar tudo lá. É. Tá tudo lá fora. Fora. Nossa. Você tá procurado. Sério? Quanto? 300 dólares de recompensa. Ô, louco. Tô valendo muito, hein? Vixe, varia. Mas, Padia. Oi. É o seguinte. Diga. A gente, no próximo episódio, vai tentar roubar o cartão. Vai tentar roubar o banco de novo. Pro vídeo de hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse, então, foi a minha visão do Vida na Prisão. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Isso é muito importante. O apoio de vocês faz com que a gente continue. Não esqueçam de voltar no canal, que em breve eu trarei a parte 2 dessa fuga na prisão, que ficou muito épica. Então é isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam mesmo do like, de deixar no comentário. e nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.